Olá, tudo bem? Estou aqui com este Soprano Curvo da York. O corpo é feito pela Buscher. Aqui os Tone Holes, os buracos das chaves, foram feitos pela York. Esse aqui foi feito no ano 27. A qualidade do metal é muito boa. O som dele fica muito quente, olha. A qualidade do metal é muito boa. A qualidade do metal é muito boa.